Ele já passou pela MPB, pelas bandas de baile e foi na sonoridade da viola que ele se encontrou. Som em Prosa recebe Paulo Negro. Música sertaneja, caipira, música de raiz, sertaneja universitário, são várias as denominações. Mas que tipo de música é essa? A forma de cantar em duas vozes, em textas ou sextas, os intervalos típicos da música caipira e raiz. O Som em Prosa indica um dos grandes nomes da música regional. Começa agora a Som em Prosa. Som em Prosa no ar e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Paulo Negro. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa. Opa, valeu. Paulo, a viola é um dos principais instrumentos aí da construção do seu trabalho. Agora, como é que a viola entrou na sua vida? Ixi, é uma história meio complicada porque uma vez eu sempre gostei de moda de viola. De dupla caipira, de sertanejo raiz ou dupla caipira raiz, né? Mas eu nunca tinha tocado. Aí, uma certa vez, eu comprei uma viola para ver como é que era. E... Assim, até foi meio traumático porque não saía nada, né? Apesar de tocar violão, tocar... Era muito diferente. Era diferente. O mundo é completamente diferente. O jeito de tocar é diferente. E... Ah, a gente foi aprendendo com método, pegando daqui, ali, ouvindo, tirando. Mas aprender mesmo, aí, só agora, nos últimos sete anos para cá, que é um professor, né? Agora, a viola também é um instrumento de muitas possibilidades técnicas. É isso que deixa o instrumento mais difícil de aprender a tocar? É, na verdade, assim, é um instrumento que pode ser usado para qualquer coisa. Se você quiser tocar rock, como existem pessoas, duplas que tocam, tem até uma dupla aí que faz. Led Zeppelin, Pink Floyd. Mas ele é complicado porque, assim, na mão direita, na mão esquerda, tem as escalas. É uma escala de violão, uma escala de viola e tal. Só que a direita é a mão que é dos arpejos. É aí que a coisa pega. Tem muita corda aí no meio. É a mão direita que é a dificuldade da viola. Agora, você começou tocando em festivais, em bandas de baile e partir para a viola. Mudou muito o seu trabalho na produção musical? Ah, mudou, né? Assim, da água para o vinho, porque... Bom, assim, eu adoro som de viola. Aí, se você vai começar a trabalhar com viola, é lógico que você vai começar a usar os elementos da viola. E, com isso, você vai começar a trabalhar, assim, no que é, ela interfere. Porque você não vai pegar ela para tocar rock. Eu não iria. O pessoal toca, mas eu, particularmente, mudou. Eu costumava tocar MPB, era baixista e tocava rock. Não tem nada a ver. Muda tudo. Agora, assim, na hora de você compor com a viola, que tipo de tema inspira o seu trabalho? A simplicidade da terra, né? Isso é fatal. Onde eu venho, uma cidade pequena, meus bisavós vieram da Itália, trabalharam muito tempo em lavoura. Então, tudo isso aí, a gente, sabe, a gente traz um pouco de... na bagagem, né? A gente acaba usando isso no dia a dia. Muito bem. Bom, vamos de som, então, para fechar esse bloco, Paulo? Opa! Então, vamos lá. O Zumbido da Natália Rastando o sol ardente O cheiro da terra arada Um perfume adolescente O gosto da liberdade O gosto de uma nascente Água purificada Fez brotar Fez brotar uma semente Os olhos se encheram d'água A boca de água apente Pra manter-se acordado Ele sonhou novamente Terra Terra Oh, terra Terra Meu Deus Sou e porra de quem ela vive Vida pela qual se morre Terra Oh, terra Terra Meu Deus Sou e porra de quem ela vive Vida pela qual se morre Verde que lhe enche os olhos Ao suor que lhe fez homem Nem a terra que lhe cobre o corpo É a mesma que matou-lhe a fome Os olhos se encheram d'água A boca de água A boca de água atente Pra manter-se acordado Ele sonhou novamente Terra Oh, terra 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 Meu Deus Sou e porra de quem ela vive Vida pela qual se morre Terra Terra Oh, terra 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 Meu Deus Sou e porra de quem ela vive Vida pela qual se morre Terra Oh, terra 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 Meu Deus Sou e porra de quem ela vive Vida pela qual se morre Terra 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 Música 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 Som em prosa de volta, hoje eu tenho o prazer aqui de receber o músico Paulo Negro Paulo, antes da gente começar esse bloco, eu queria que você apresentasse essa banda que te acompanha Opa, um prazer Luiz Munhoz, grande parceiro de letras de música Andréia Santos Tecladista, também de formato tatuí, os três aqui, né Fábio, Fábio Saf ultimamente veio dos Estados Unidos pra cá Pessoal tá chique aí Moçada fera E o Giralde, Carlos Giralde, também tatuí Andréia e o Giralde São Djal Fábio de Bocano Luiz Munhoz, também Um pouquinho de tudo aí, então, misturado Agora, Paulo, você falou um pouquinho da música Raiz, aquele caipira Raiz O que você considera como música de Raiz? Bom, o próprio nome já diz, né Raiz significa que é o começo de tudo, né Eram as músicas tocadas em Fazenda Que falava do 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 Caboclo Essa é a A música Raiz Verdadeira, né O que que muda essa música de Raiz Pra um sertanejo, de repente? É, o sertanejo Hoje sertanejo, sertanejo Raiz Sertanejo universitário, romântico Que é como tinha o Chitãozinho Chororó O Daniel, sertanejo romântico É, e mais agora essa moçada aqui Tocando o sertanejo universitário, né Que é um som que saiu da Da Praticamente saiu da Das festas de peão E invadiu as pistas das boate, né É, legal, porque A gente vê de tudo, né Um pouco de tudo Agora, não tem nada a ver com essa Essa música de Raiz que você estava falando Você acha que já separa um pouquinho? Já difere? Não, assim, tem Em todo lugar tem Que 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 fica igual Assim, que Que se aproxima da Da música de Raiz Que nem o João Carreiro Capataz Eles, é uma dupla que Eles tem um trabalho Bem voltado pra isso Apesar de ser O sertanejo universitário E tem pessoas E tem as outras duplas Que usam muito mais O pop rock, né Aquele batidão de pop rock Que também É, vai mais pro country Pop rock, aquelas coisas Entendi Bom, agora a gente vai conferir A opinião de um músico, Paulo Que você conhece muito bem O que será que o Fernando Caselato Pensa quando o assunto é Música sertaneja E música de Raiz Roda aí Fala, René Hoje o Som em Prosa Entrevista um dos maiores Violeiros Desse nosso Brasil Vou falar com o Fernando Caselato Tá bom, Fernando? Opa, tudo bem, Manzano? Tudo bem? É um prazer estar em O Som em Prosa Em Bauru Cidade que eu residi Por 20 anos Com muitos amigos É um prazerzão estar aqui Que bacana, rapaz Fala pra mim, Fernando Música caipira Sertaneja de raiz São tantas denominações Que tem hora Que a gente fica até confuso, né Então fala pra gente O que diferencia Uma música da outra É, a música caipira De raiz Sertaneja Pensar na música caipira Ela é produzida No sudeste e centro-oeste do Brasil, né Principalmente a partir Da década de 20 Em 1929 Final da década A turma do Cornelio Pires, né Primeiras gravações, né Da música raiz Caipira Sertaneja, né Elas foram As duas, né Jarar, Que Gatinho Posteriormente Tonico Chinoco Carreiro Carreirinho Essa é a música caipira, né Músicas compositores Como o Angelinho de Oliveira Aí de Botucatu Aí de Beto, né Dorival dos Santos Ou João Pacífico Essa é mais em função Da música caipira mesmo Tem uns elementos musicais Como a forma de cantar Em duas vozes Em terças Ou cestas, né Uns intervalos típicos Da música caipira e raiz E tem um aspecto também Do sertanejo Não podemos concluir Com o sertanejo Música do sertão Do nordeste, né E a música típica Do nordeste do país, né Então há um pouco Essa confusão Com isso também Outro aspecto Que eu acho que é bacana A gente estar falando É o sertanejo É o sertanejo produzido A partir da década de 60 Chamado sertanejo romântico, né Mas sobre elementos Antes um pouco Elementos de outros gêneros Como a rancheira Como a música Elementos da música paraguaia, né E principalmente Nas últimas décadas A da música americana, né Aí esse sertanejo atual Acho que você me pergunta também Aí tem um certo cuidado, né Com a música pop Até com o Vaneirão do Sul Meio Ao meu ver Um pouco esquisito também, né É Que na verdade É um sertanejo Mais como um rótulo, né Porque na verdade Não tem elementos Tanto da música caipira e raiz Mas muito menos Da música sertaneja Nordestina, né Então é Cai um pouco Mais como um rótulo Das grandes gravadoras E principalmente Dos canais Da mídia De canais abertos Enfim Fernando O Paulo Que é nosso convidado Hoje aqui do Sonho Prosa Ele foi seu aluno Tem crescido o interesse Das pessoas Em aprender a tocar viola Eu 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 tô Eu tô Há uns três anos Um pouco afastado Um pouco das aulas, né Por causa de shows E esses projetos De gravações Mas Tem muito Em Paulo mesmo Eu tinha Eu cheguei a montar Uma orquestra Só de alunos, né Paulo Lembro do Paulo Paulo Nigro Foi um aluno Aluno meu De um trabalho Muito bacana Né E o interesse É geral De crianças A adultos A viola Nas últimas décadas Essa safra Que eu venho Muitas pessoas De outros instrumentos Se interessaram, né Tocaram outros estilos Também Falando de viola Caipira Viola brasileira Que eu gosto de chamar, né Pessoas também Que ligaram A outros gêneros Como a música Ludita Jazz MPB Se interessaram Por esses toques, né Aquilo que eu até Mencionei Mencionei antes Em off, né A própria pesquisa Que a gente Tô pretendo iniciar Esse ano Em cima Justamente O ensino coletivo Da viola caipira A pesquisa de mestrado Na Unicamp Justamente No estado de São Paulo Porque há muitas Orquestras E muita iniciativa De ONGs E organizações sociais De cultura Para isso Tá bom? Tá certo, Fernando Bom, obrigado mais uma vez Pela sua presença Aqui no Sonho em Prosa Imagina Já, já tem mais Paulo Negro Aqui no Sonho em Prosa Fica ligado aqui Sonho em Prosa De volta Hoje com o músico Paulo Negro Paulo, e seus projetos futuros O que você está planejando Com essa música Que você está produzindo agora? Bom, eu pretendo Gravar um CD Isso é Objetivo de qualquer músico E colocar meu show Também Na estrada Fazer Acontecer Fazer um pouquinho Botar o seu trabalho Para aparecer também Bacana Agora a gente percebe Na sua música A presença de ritmos latinos E também a música pantaneira Te influencia Esse tipo de som? Sim, é porque Quando eu fazia faculdade Nessa época Tinha dois grupos Chamados Tarancon E Rádio de América Era um Pra gente Era o máximo Aqueles grupos Porque tocava de tudo Era de tudo Que era latino-americano Músicas latino-americanas Então tinha de tudo Guarânia Polca Enfim De tudo Desde Cuba Até na Argentina E Pra mim Isso aí Marcou muito Aí eu vim aqui Pra cá Pra Bauru Conheci o Fernando Cazellato Fantástico Porque aí Os horizontes Se abriram E ele Uma música Muito O instrumental dele É muito bem feito Muito trabalhado E isso faz com que a gente Acabe Abraçando o mundo Vamos dizer Legal Agora o terceiro bloco A gente fala pro pessoal Normalmente Escolher uma música Pra fazer uma releitura O que você separou Pra gente? É Rio de Lágrimas Tem um carreiro E a E o arranjo É do Fernando Cazellato Essa música Eu gosto muito Porque Primeiro que é um Fala do Rio de Prescaba Aqui do interiorzão De São Paulo Então É fantástica essa música A composição dela E a estrutura musical O Fernando passou A gente Tirou junto Depois eu fiz com a banda Na princípio Era só com viola Você deu um incremento Ainda nesse arranjo Com certeza E Tião Carreiro Também é um ícone Da música Nossa Também né Tião Carreiro Que é Violeiro Tem que tocar Tem que ter influência De Tião Carreiro Não tem jeito de ser Violeiro Sem ter Se não não é Violeiro Muito bem Então vamos conferir Um som lá Gente Violeiro 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 Muito bacana Muito bem Bom O programa está acabando Mas você pode entrar no nosso site O site da TV Unesp E conferir o programa de novo A hora que você quiser Lá tem música extra também Eu fico por aqui Deixo o meu forte abraço E a gente se encontra no próximo Som em Prosa Vamos acabar com mais som? Opa Vamos lá Violeiro 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.